E aí E aí Ah mano, mais um vídeo aí pra vocês galera do Vinícius Brasil, passo a passo O Homem Minhoca, sai pra lá Oi gente, vocês pensam aí que a gente não sofre aqui ó Antes de gravar já vou estar um sonador danado aqui, tá bom Eu tô com a banha do lado do barco e estou Ai que vontade pra Brian Já passou, já passou Vamos gravar aqui hoje pra vocês A música então vai do Vinícius Pedrinho, beleza? Só que antes a gente fazer aqui ó Eu queria mandar um grande abraço aí Pra Evelyn Silva Te acompanhando aí a gente né Coração, coraçãozinho Dejeito a coração assim Pra Evelyn isso aí E também pra Emily que falou com a Anaís Cristina essa semana, beleza? Um grande beijo Olha, eu pedi que vocês possam nos ajudar aí, beleza? A chegar aí aos 100 mil Hashtag novidência 100 mil inscritos Contamos aí ó, com a sua junta, beleza? Vamos lá, compartilha os vídeos Se inscreva no nosso canal Contamos com você, beleza? Vamos lá, vai começar o seguinte Vai abrir o pé direito, tá? O braço vai marcar a altura do ombro ó Abriu Vai passar a mão E desce a mão no pé direito E aqui você vai dar uma bolada de segura Um E dois Beleza? Vai voltar pro lado esquerdo mesmo Bate Passa e segura Um E dois Beleza? Vai voltar aqui no centro O pé direito pra trás Isso Abriu o esquerdo E aqui um contrapasso e Marca Agora o esquerdo atrás Um Dois E Marca Na frente, direita Dois Um Parou e vai girar Gira Gira Parou Parado Beleza Beleza Parou o seguinte Ele vai começar a cantar Ele já anda direto no refrão, tá? Rebola então vai A gente vai abrir o pé direito Vai rebolar aqui ó Rebola Vai puxar o pé esquerdo atrás Isso Agora Esquerdo Direito atrás Pisa Pisa Rebola E aqui É mais livre Você segura o toquinho Segura aí Pum Bateu, beleza Vamos acelerar um pouquinho que eu já falo Sete Oito Abriu Rebola Puxou Esquerda Rebola Puxou Pisa Pisa Joga É isso aí, beleza Conseguiu fazer aí? Já cansei Também cansei Mas vamos lá Continuar Depois daí é o seguinte Pé direito E agora o braço esquerdo Então vai marcar aqui ó Um No dois Passa a mão Para de ladinho Rebola e joga pra trás Isso, beleza Vai cruzar aqui na frente E agora em cima Joga Aqui Em cima Beleza Apontou na frente Pé esquerdo E vai chamar aqui ó Mão direita Passou Parou Beleza? Aqui sensualiza Um E dois Vai na frente Cruzou E joga Cruzou E joga Beleza Isso aí Para terminar agora o braço esquerdo E tal Joga A segunda Passou E subiu duas vezes aqui ó Puxa Puxa Agora o braço esquerdo Um Dois Passa Puxa E puxa Beleza Agora entendi Demorou para nós entender Mas nós também entendeu Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí nessa frase também E vamos lá Nubidense Brasil Mais um passo a passo E ó Logo logo mais aí ó 100 mil inscritos É nóis Nubidense Brasil